Ano novo, personalização nova e hoje eu separei pra vocês uns temas incríveis pra você personalizar seu celular no estalar de dedos. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje o conteúdo é de personalização, ainda não a personalização do ano, porém, né, eu ficando com preguiça e tal, eu apliquei uns temas e me empolguei e comecei a baixar vários outros, favoritar vários outros pra poder indicar aqui pra vocês, então eu espero que vocês gostem, tá bom? Já rola até aí pra baixo, deixa aquele likezando o dia, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, dicas, notícias em primeira mão. Te aguarda lá no meu Instagram e também no meu TikTok pra gente continuar aí together, podendo comentar das novidades aí deste mundo de tecnologia. Claro, a personalização pra este ano, ela vem, tá bom? Fica aí, gruda comigo, cê bora. Bora começar já com esse tema, que é o tema que tá aplicado no meu celular, eu gostei demais, achei ele bem diferente, bem assim, é, chamativo, mas ao mesmo tempo mais minimalista, digamos assim, né? Então, o mesmo papel de parede tá na tela de bloqueio, tá na tela inicial, os ícones ficam assim, né, os que não são do sistema tem essa bordinha, então eu achei bem bonito, achei bem diferente. Esse widget aqui é o Outline, W, é, Underline 55. O Outline faz parte desta pack aqui do KWGT, eu vou deixar o link aqui no izinho pra vocês poderem acessar e ver a personalização anterior, caso você tenha dúvida de como aplicar, tá? O nome do tema é exatamente este aqui pra vocês, tá, que quiserem pesquisar, aqui na hora que a gente vai ligar, as mensagens... Ah, é, aqui eu esqueci de mostrar, é que eu tô usando o tema escuro, né, então o tema escuro fica tudo escuro. O teclado também, mas o teclado também não tá dessa forma pra mim, é, tá assim, então deixa eu mudar pra ver como é que ficaria. Aí agora ele já ficaria na pegada que ele é, que já é mais escura em si, né, e aí aqui o teclado ficaria assim. Gostaram? Segundo tema que eu escolhi é este aqui, ó, Tiger Paper. Gente, achei muito diferente, principalmente o wallpaper em si, sabe, eu achei que ficou algo chamativo, não tem muita informação, é bem clean, tá vendo? Uma pegada que eu achei bem bonita, então simbora que testar, porque eu já estou muito apaixonada e tem outros nessa pegada. Olha! Gente, assim, eu de fato usaria super essa personalização, tipo, por um tempinho aí no meu celular, porque amei. Bem clean, mas ao mesmo tempo bem assim chamativo. Olha, o teclado é um off-white, não é um brancão, sabe, é um branco mais fraco, né, e tem um lilás, tem um rosa, tem minha paleta de cores, né. Aí aqui fica assim, perfeito, hein, perfeitíssimo. E na tela de bloqueio fica assim, tá vendo que vai mudando as fontes? Ele por si só vai alterando. Nossa, perfeitíssimo, zero defeitos. E nesta mesma pegada eu selecionei esse aqui também pra vocês, porque achei também interessante. Ele já é, tipo assim, pra quem gosta, né, de cores mais escuras, né. Então tá aí, ó, mais um tema pra vocês. Deixa eu ver como é que fica o teclado. Ó, o teclado fica bem na vibe preta, mas os números ficam aqui nos tons de azul. E na tela de bloqueio temos aí o mesmo wallpaper e uma fonte diferente que ele já aplicou. O quarto tema é mais fofinho, tá, é pra quem gosta mais dessa pegada, gosta de gato, achei ele bem bonitinho. É esse brown cat. Então vou aqui, ó, já aplicar. Eu achei, assim, ele bem elaborado. Tá vendo como é que ficou bonito aqui os ícones, os ícones do sistema nessa paleta mais azul com laranja. Olha o teclado que bonito. E tá aí, olha isso aqui. Por isso vocês não esperavam, né. Ele sim é animado. Então tem aí uma animação, tem uma fonte e também com cores diferentes. Olha que legal. Achei bem, bem, bem bonito. O quinto é nesta pegada ainda colorida, tá. Esse aqui é o Blue Fetters. Não sei se é assim que fala certinho, né, com essa ave. Achei bem diferentão. Ó, também tem o Always On Display. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Eu amei. Adorei os ícones, como eles ficaram. Todos aqui. Bora ver o teclado. Ó, o teclado tem uns tons de roxo, um pouco de rosa, um roxo meio uva, né. Achei super bonito. Wallpaper, achei incrível. E olha isso aqui, gente. Isso aqui tá na minha paleta, tá. Tá super na minha paleta. Amei esse tom de roxo. É exatamente o roxo que eu gosto. Acho lindo, lindo, lindo. E na tela de bloqueio, vamos ver como é que ficou. Aqui é outra fonte também. E também é animado. Então, claro que vocês podem ter a dúvida. Ah, vai gastar mais a bateria? Um pouquinho, mínimo, mínimo, sim. Mas você não vai ficar toda hora olhando na tela de bloqueio, né. Então, se fosse na tela inicial, eu gastaria muito mais. Na tela de bloqueio, é só um detalhezinho. Vou me dando feedback depois aí quais foram os temas de vocês favoritos. Sexto, eu escolhi essa pegada mais fofinha. Esse love. Eu já fiz uma personalização um tempo atrás. Com S22 Plus, inclusive. De azul e rosa. É mais ou menos nessa pegada, né. Esse tema. Só que é uma coisa mais fofinha, tá. E uns tons mais pastéis. Olha como é que ficou aqui, gente. Que coisa fofa. E aí, aqui, ó. A tela de bloqueio. O teclado é assim, rosinha. Outro tema que eu separei é esse aqui. Diferentão. Mais colorido. Mas, ao mesmo tempo, um pouco mais básico. Esse handle color. Ó, gostei, hein. Achei bonito. Apesar de toda a informação do wallpaper, eu ainda gostei. Achei os ícones bem bonitos. Ficaram mais clean, né. Branquinho aqui. E uns tons mais laranja, rosa e verde. O teclado fica assim. Bem diferentão. Lindo. Achei incrível. Uma paleta mais, é... Como é que fala? Amarelinha, né. Amarelo, azul e laranja. Achei bem bonito. E a tela de bloqueio ficou assim. Bem clean, mas incrivelmente lindo. O oitavo tema já é mais basicão mesmo. Só pra quem quer, assim, os ícones mais chamativos. Mas não quer nada muito chamativo, né. Do wallpaper. Bem basicão. Só pra dizer que você tá com os ícones diferentes aí. Pra dizer que você tá com uma personalização. Vamos ver o teclado, ó. Amarelo com preto. Então aqui ficou assim. Gostei, tá? Apesar de ser bem basicão, ó. Combinou. E aqui também ficou amarelo com preto. O nono tema é sim. É pago, gente, 99 centavos. Um real, enfim. Achei ele bem bonito. Pagamento feito. Simbora aplicar. Tá aplicando. Olha que coisa linda. Tá vendo os coraçãozinhos? Que mostra as abas, né. Que você tem aqui. Tem aqui os ícones. Olha. Tudo muito nessa paleta de cinzinha, né. Com rosa. Com corações. Olha o teclado. Que coisa linda, linda, linda. Bora ver aqui, ó. A tela de bloqueio. Ficou super personalizado aqui o horário. Nessa pegada, tipo, de giz, sabe. Algo mais escrito. E eu achei que combinou demais aqui também com esse widget. Ele é multiuso. E o último, mas não menos importante, que eu separei é esse aqui, black, tá. Que é uma pegada mais de mármore. Essa mármore preta. Com os ícones branco. Então tem aqui os ícones mais minimalista. Aqui, ó. O teclado. Tá vendo? Não tem muita informação. E aqui é o painel rápido. Tá vendo? Aí aqui já tem um rosinha. Que inclusive super combinou com a paleta aqui da minha capinha. E aí vamos ver a tela de bloqueio. Ó. Nada demais. Bem basicão. Independente de qual você baixar no seu celular. Tenho certeza que você vai amar. Então não esquece. Comenta aí qual foi os seus temas favoritos. E aí, gostaram? Tava com saudade de fazer esses tipos de vídeos. Se vocês quiserem, né. Me contem aí. Pra eu poder fazer mais vezes. Vocês curtem vídeos nesse estilo, tá bom? Porque eu gosto, né. Quando eu tô com preguiça de fazer uma personalização mais elaborada. Eu vou lá, aplico um tema e tá tudo lindo e maravilhoso. É o que importa, tá bom? Te aguardo lá no meu Instagram. Comenta também qual foi o seu tema favorito. Um grande super pau. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí